Mãe! Filho! Te soltaram, filho! Você tá bem? Como assim me soltaram, mãe? Um homem estranho veio aqui ontem à noite e me pediu dinheiro. Mandou devolver a filha dele também. Deu prazo até amanhã. Ah, entendi. Deve ser o pai da Sam. Ah, oi! Oi. Você deve ser a namorada do meu filho, né? Não, apenas amigos. Deve ser a filha do homem estranho, então... Sou sim, meu pai é louco. Olha, eu te explico depois, mãe. É uma longa história. Tudo bem. Como é que a gente vai fazer amanhã com meu pai? O prazo pra sua mãe pagar vai acabar. Ai, não se preocupe. Eu vou voltar pra sua casa só pro seu pai pensar que eu tô bem lá. Caso ele fale comigo, né? E amanhã cedo você chega na sua casa com essa grana e entrega pro seu pai. O resto deixa comigo. Mas eu não vou dar essa dinheiro pro meu pai. Eu não vou fazer isso. Calma. A gente vai recuperar esse dinheiro. Tchau, obrigada por tudo. Ei, peraí. Eu não vou ficar aqui parado. Vou aproveitar que o pai da Samanta tá dormindo pra mexer nas coisas dele. Eu preciso ver que papéis são esses. Não é possível. Ele é um criminoso. Como pode estar solto por aí até hoje? O trabalho que ele faz é sujo e ainda tem um monte de denúncias. Eu tenho que ir na delegacia agora. Não posso perder tempo. Oi, seu delegado. Pode me ouvir. Eu tenho provas contra uma pessoa. É urgente. Vamos até a minha sala. Por aqui. Ah, então é isso que está acontecendo. Vamos resolver isso amanhã. Tudo bem. Eu tenho um plano pra amanhã cedo. Conte-me, então.